Vamos facilitar a circulação de todos? Quem senta no chão atrapalha. Colabore. Please, only sit on the available seats. Thanks. Thank you. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Estação, Station, Brás, Acesso às Linhas, 3 Vermelha, 7 Rubi, 10 Turquesa, 12 Safira e 13 Jade. Desembarque pelo lado esquerdo, exit on the left side. Para sua segurança, fique atento ao vão entre o trem e a plataforma. Mind the gap between the train and the platform. Tchau. 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 Obrigado. 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 E 13, Jade, Access to Lines, 1, Blue, 4, Yellow, 7, Ruby, and 13, Jade. Desembarque pelo lado esquerdo, Exit on the right side. Para sua segurança, fique atento ao vão entre o trem e a plataforma. Mind the gap between the train and the platform. Thank you. Thank you. Thank you. Amen. It was a nice Tuesday, the captain. Today, we will not be able to work. The track passes will be on the other side to the passenger train rate, because the train is going to kick. It will take you in the river, but it will take you out. A little bit, a little bit, it will take you out. The main road is going to be on the left side. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.